Palmeiras venceu no dia do Borja, né? Fez um golaço de chapéu, colocou de cabeça na rede. Palmeiras venceu por 2 a 0 no dia do Borja, depois de 4 meses fez um gol. A última vez... Passou o turno inteiro. A última vez tinha sido no dia 21 de junho, na 9ª rodada contra o Atlético Goianiense, mais de um turno. O turno completou na semana passada. Um turno e uma rodada sem gols, agora marcou finalmente o Borja. E o Valentim conversou com a imprensa e falou sobre isso. O Borja voltou às redes. Vamos ver e ouvir. Fiquei muito feliz pelo Borja, que teve essa oportunidade depois da lesão do Willian. E ele já está treinando melhor, é um jogador que tem que se esforçar ainda mais para conseguir atingir o futebol que a gente conhece dele. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. A conversa foi o que nós treinamos. Eu preciso que você faça aquilo que nós treinamos. Você procure fazer todas as coisas que nós tínhamos pedido durante o treinamento, depois aqui no intervalo também. E ele conseguiu fazer um bonito gol e nos ajudou a vencer esse jogo. E aí E aí E aí